A Venezuela escolheu seus governos estaduais e municipais numa jornada eleitoral de mais de 12 horas no último domingo, dia 21 de novembro. O voto é facultativo e cerca de 8 milhões de pessoas participaram do processo, equivalente a 41% do eleitorado, representando um aumento em relação às eleições legislativas de dezembro de 2020, que contaram com 30% de participação. É importante participar porque é um direito que temos todos os venezolanos e venezolanas ao sufragio. E temos o direito a elegir a nosso candidato, a nossa preferência. Bom, tranquilo tudo, tudo está fluindo normal. Há muito poucas pessoas, mas já se han ido retirando a medida que vão passando, porque o processo é demasiado rápido, é muito prático. Para mim, personalmente, é muito importante porque sabemos as pessoas idóneas para que sejam em nosso município, já que há muitas pessoas que estão aqui que não merecem estar em estes postos. Muito flexível, muito rápido, muito rápido. Por menos, eu tardei menos de dois minutos. É importante, sim, as eleições agora, neste momento, a participação, importante. Por quê? Porque estamos demonstrando ao mundo que nós somos um país democrático, onde existe uma verdadeira democracia. Porque necessitamos um cambio. O cambio é horímetro. Se não é horímetro, não é. Não vai ser manérico. Segundo resultados preliminares, com 90% da apuração concluída, o chavismo venceu em 20 dos 23 estados, aumentando sua presença nos governos estaduais. Na capital, a candidata do partido governante, o PSUV, também saiu vitoriosa. Pelo lado opositor, o chefe de campanha da MUD considerou o resultado satisfatório e chamou os venezuelanos a construir uma mudança definitiva. Os opositores ganharam do PSUV em Súlia, um estado petroleiro na fronteira com a Colômbia, em Corredes, no interior do país, e mantiveram o governo em Nueva Esparta, onde está a ilha de Margarita. Em todos os estados, a oposição saiu dividida, dando uma vitória acirrada para o chavismo. O processo foi acompanhado por mais de 200 observadores internacionais, incluindo representantes brasileiros e autoridades nacionais venezuelanas, entre elas, 1.100 funcionários do Ministério Público e 5.530 membros da controladoria social. Nós temos, a nível nacional, todos os funcionários da contraloridade social, como estabelece a lei orgânica da contraloridade social, no artículo 8, 1 e 5, a nível nacional, depois que passam as eleições. Nós, amanhã, vamos dizer ao mundo e ao país, qualquer tipo de problema que houve. A partir de 2022, inicia a gestão dos próximos deputados estaduais, vereadores, prefeitos e governadores. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, comentou os resultados ainda na madrugada de domingo e convidou todos os eleitos a trabalhar pelo país.